Cara, aqui dentro tá o aparelho que, pelo menos na minha opinião, é o aparelho mais bonito da Xiaomi. Nós estamos falando do Mi 5X, um aparelho que custa aí em torno de R$ 800 a R$ 900, tem uma configuração muito boa de um intermediário avançado e eu tô bem ansioso pra abrir essa caixa. E aí pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui com o Mi 5X, esse aparelho que foi muito rápido pra chegar. Eu comprei via BR Express, fui taxado, obviamente, demorou 26 dias pra chegar. Pra muita gente, 26 dias é bem demorado, mas não, aqui pro Pernambuco, interior do Pernambuco, demora muito pra chegar a encomenda aqui, cara. E esse foi bem rápido, BR Express. E ainda bem que eu não peguei uma taxa absurda, tem gente falando que estão taxando bem alto o valor. Bom, não sei, pelo menos as minhas encomendas estavam em tudo padrão. E smartphone na faixa de R$ 180 e poucos, mais os 12 do correio, R$ 201 eu paguei de taxa nesse aparelho aqui. Mas chega de conversa que eu tô doido, tô ansioso pra abrir essa caixa e ver esse aparelho. Vamos lá. Dificilmente a GearBest manda aparelho em caixas, né? Geralmente vem naqueles pacotes. Não foi o caso desse. Olha só como é que abre. Tira esse aqui e puxa aqui. Hum, igual aqueles biscoitos ou bolachos, como queira. Vamos lá, garoto. Bem protegido. Papel bolha que não acaba mais. Ó, lá dentro não tem mais nada. Realmente muito bem protegido. E olha só, 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Aqui na parte de baixo eu tenho algumas informações, a maioria das coisas em chinês, não dá pra entender nada. Mas já já eu falo sobre as especificações técnicas desse aparelho. Vamos abrir aqui. Opa, ao contrário não, garoto. Vamos cortar o selo e vamos lá. Eu quero ver esse bichão, hein? Vamos, vamos, vamos. Olha só, de cabeça pra baixo. Vamos tirar ele daqui. Vamos ver ele mais de perto. Olha isso, cara. Meu Deus. Esse, poxa. Vamos tirar isso aqui. Cara, olha essa traseira. Meu Deus. Cara, olha a traseira desse aparelho. Que coisa linda. Que perfeição. Meu, se não fosse essa camerezinha saltada aqui, ia ser 100% perfeita essa traseira, viu? Incrivelmente lindo. Gostei, gostei demais. Demais mesmo. Deixa eu colocar pra ligar aqui. Deixa eu tirar esse plástico. Vou deixar aqui de lado. E vamos ver o que é que vem mais de acessório. Vamos tirar isso aqui. Tem uma caixa dentro de outra caixa. Temos um cabo USB. Padrão USB Type-C, viu? Já é no padrão novo. USB Type-C, legal. Bem legal. Não vem mais nada aqui dentro. Deixa eu tirar. Manualzinho, em chinês. Pelo amor de Deus, ninguém vai ler isso. Uma fonte minúscula. Olha o tamaninho disso, cara. Vamos ver a potência. É uma fonte de 5 volts e 2.0 ampere. Então, tem carga rápida. Não é tão rápido, mas é uma carga rápida. Vamos tirar esse daqui também. Como sempre, não vem fone de ouvido. Aparelho da China é quase que 99% das vezes não vem fone de ouvido. Vem apenas isso. Carregador e cabo USB. Às vezes acontece de vir capinha e película. No caso dos da Xiaomi, não está vindo. Pelo menos esses dois. No caso, o Redmi Note 4, que eu fiz um vídeo. Você pode conferir o vídeo desse aparelho aqui nos e-cards. É tanto que esse vídeo é tipo uma continuação do unboxing desse aqui. Grandão. Bateria muito potente. Clica aqui nos e-cards que você vai direto para o vídeo. Então, chega de conversa e vamos ver. Vamos ver esse aparelho mais de perto. Bom pessoal, o legal desse aparelho é que ele não é só uma carcaça bonita. Ele é muito bonito, mas ele também tem uma configuração bem legal. Esse rapazinho vem com 4 GB de memória RAM. 64 GB de armazenamento interno. Vem com um processador muito bom, que é o Snapdragon 625. Que alia uma ótima performance a um ótimo consumo de energia. Tem uma bateria de 3080 mAh. Que não é uma incrível bateria, mas provavelmente é o suficiente para passar um dia inteiro de uso. Tem uma tela de 5.5 polegadas com resolução Full HD. Um ótimos níveis de detalhes. Um brilho muito bom também. Eu não vou deixar no máximo aqui, porque para a câmera captar é bom aqui mais ou menos no meio. A única coisa chata que eu vi nesse aparelho até agora, até o momento, é a questão do software dele. Até o momento, a Xiaomi não lançou ainda uma versão global para esse aparelho. Onde inclui todos os idiomas dos países. Então, pelo menos por enquanto, a gente vai ter que se contentar com o inglês. Porque ele vem com um pacote de idiomas inglês e asiático. Mas é questão de pouco tempo e a Xiaomi lança uma versão global. E aí sim, ele vai ficar totalmente em português Brasil. Show de bola. Aqui na parte superior nós temos o fone e a câmera de selfie de 5 megapixels. E olha só que legal, as teclas de baixo aqui, as três teclas, são retroiluminadas. Quando estão apagadas, a gente não vê de maneira alguma. Mas quando clica, ela acende. Não dá para ver direito aqui por conta da iluminação. Mas a olho nu é bem visível. Aqui na parte de baixo nós temos o conector do fone de ouvido, o microfone, a conexão USB tipo C. Bem legal. E a saída de áudio, que eu testei, não é tão alto, mas parece ter uma qualidade boa. Aqui nessa lateral temos o botão de ligar e as teclas de volume. Aqui na parte superior nós temos o microfone e o infravermelho, que serve como controle remoto. Para controlar a TV, ar-condicionado e várias outras coisas. Já nessa outra lateral, temos apenas o slot para cartão de memória e chips. Deixa eu remover aqui, para a gente poder analisar como é esse conector. É, e como a maioria dos outros aparelhos, temos um conector híbrido, com a possibilidade de usar um cartão de memória e um nano SIM, ou apenas dois nano SIM e nenhum cartão de memória. E olha só que traseira linda. Aqui nós temos o leitor de digital. Muito rápido, por sinal. E aqui temos a dual câmera de 12 megapixels. Ambas têm 12 megapixels, uma com abertura de 2.2 e a outra com abertura de 2.6. Bem legal para fazer os modos retrato. Já já eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. E aqui na lateral, bem bonitinho, escondidinho aqui, os dual flash e dual tone. E olha só algumas fotos que eu tirei com ele nesse instante. Olha só que legal, uma foto tirada com a câmera traseira normal e depois com o modo retrato. Olha a diferença, gente. Que coisa legal. Olha só. Olha o desfoque, como fica show de bola. E olha só que incrível, cara. Com bastante iluminação, fica show de bola esse efeito, ó. Isso aqui é uma foto normal, tirei com a câmera normal, com a câmera traseira. E aqui usando a dual câmera, fazendo o efeito desfoque, o efeito bokeh. Olha que interessante, cara, o desfoque. Fica muito bacana. Já a câmera frontal é bem mediana. Uma câmera não é ruim, mas também não é nova isso aqui, maravilha, não. Olha só, aqui é com pouca iluminação. Essa foto aqui. E agora com bastante iluminação. Isso aqui, câmera frontal. Legal. Bom, e agora eu estou fazendo um rápido teste com a câmera frontal dele. A câmera de 5 megapixels. Estou passando aqui, está bem claro aqui fora. Não sei, a qualidade está me aparecendo mais ou menos. Agora eu vou testar a câmera traseira. Pronto, e agora eu estou com a câmera traseira. Mas lembrando que eu vou fazer um vídeo específico para falar da qualidade dessas câmeras. Tanto a frontal quanto a traseira. Em questão de gravação de vídeo e em questão de fotos. Eu não sei como é que está o resultado. A tela está virada para o outro lado, obviamente. Mas isso aí a gente vai ver no outro vídeo com mais detalhes. Beleza? Bom pessoal, e é isso. Como vocês puderam comprovar, o aparelho tem uma configuração excelente. É lindo, meu Deus. Eu fiquei apaixonado por esse aparelho. Eu estou apaixonado por esse aparelho. Em questão de beleza, eu acho que é o aparelho mais bonito que eu possuo, que eu compro. Bom, mas lembrando que caso você queira comprar esse aparelho, o link está aqui na descrição. Eu acredito que você não vai se arrepender de comprar esse aparelho. Meu, é muito bonito, cara. E lembrando, como sempre, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve e ative as notificações. E se tiver gostado do vídeo, compartilha nas redes sociais. Compartilha no Facebook para ajudar, para dar aquela força. Não esquece do gostei também. Larga o gostei aí para fortalecer, beleza? Então é isso. Um forte abraço e tchau!